Pessoal, vamos falar sobre a coletiva de imprensa do Bolsonaro ontem, falando uma besteira enorme sobre Rússia e Ucrânia, e a mudança do país no posicionamento sobre esse conflito, que é algo extremamente grave, isso vai trazer consequências muito ruins para o país e para Bolsonaro, vamos entender o porquê. Essa notícia foi sugerida por overdose de Atila, Raymond, Cocteau e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, antes de mais nada, deixa eu explicar uma coisa aqui que muita gente falou assim, olha Peter, você mudou de opinião, você era a favor de Bolsonaro e você está dizendo agora, está criticando o cara, está dizendo que é contra. Olha só, eu nunca me disse a favor de Bolsonaro incondicionalmente. Eu achava antes, e diga-se de passagem, continuo achando, que ele é a melhor alternativa entre as alternativas que nós temos neste momento. Agora, sempre que ele faz uma besteira, eu critico ele, não é a primeira vez que estou criticando o cara, sempre que ele faz besteira, eu critico. E quando a besteira é uma besteira muito grande, eu critico de forma muito incisiva. Ah, você não gosta disso? Você ama Bolsonaro, quer chupar as bolas dele o tempo todo? Beleza, meu amigo, o problema é seu, não tem nada a ver com isso. Eu vou criticar o cara quando ele fizer besteira. Eu elogio quando ele faz certo também. Daí que eu falo, eu acho que ainda não tem ninguém melhor do que ele no cenário. O que vai acontecer até a eleição, eu não sei, mas nesse momento não tem. E no final das contas, o que eu falei ontem é, ele fez uma besteira enorme ao falar sobre a questão do conflito na Ucrânia. Ah, e aí outras pessoas me lembraram assim, ah não, mas você mesmo fez um vídeo ontem falando que, ah não, essa questão da Ucrânia e da Rússia não vai mudar nada na relação entre o Brasil, não vai mudar nada em eleição. É, mas eu falei naquele momento, quando a gente tinha o posicionamento do Brasil condenando a invasão russa à Ucrânia, né? Ou seja, naquele momento estava tudo certo, o Brasil estava do lado certo, ok, o fato do Bolsonaro ter ido negociar com o Putin antes da invasão não iria afetar em nada, porque ele foi lá no momento que o Putin ainda não tinha iniciado agressão contra pessoas inocentes. Então naquele momento, para o Bolsonaro não pegou nada, ele podia dizer, eu fui lá negociar livremente, depois o cara foi fazer uma merda qualquer lá, não tem nada a ver com isso. O problema é justamente que agora ele mudou de ideia, ele mudou de posição, inclusive o Brasil na ONU mudou de posição, dizendo que o envio de armas à Ucrânia pode agravar a guerra. Como você armar quem foi agredido pode piorar a guerra? Não, o pior da guerra é a Rússia ganhar, isso é o pior de tudo, se a Rússia ganhar lá na Ucrânia, acabou, meu amigo, não tem mais ninguém que segure o Putin, ele vai fazer o que ele quiser agora da Europa, vai fazer todo mundo de putinha dele. No final das contas, a única solução é armar a Ucrânia, porque se o pessoal da OTAN e da Europa entrar na guerra fisicamente, é uma coisa mais complicada, então isso não está fora de questão, mas armar a Ucrânia é permitido, e é o que eles estão fazendo, e o Brasil ficar contra isso é um absurdo, e mais pior ainda é o que o Bolsonaro falou lá na entrevista de imprensa dele, porque olha só, ele defendeu a neutralidade no conflito entre Rússia e Ucrânia, até aí tudo bem, você pode ter neutralidade, é lógico, eu não estou falando para o Brasil entrar na guerra, passar a defender a Ucrânia, não, não estou falando nada disso, neutralidade é o esperado realmente do Brasil, é uma guerra que não tem nada a ver com a gente, a gente não vai entrar nessa guerra, vamos ficar neutros, ok, perfeitamente razoável. O problema é, essa mudança de posição, antes ele estava condenando a invasão à Rússia, agora aparentemente não está condenando mais, porque está falando que o que a Rússia fez é algo ruim, você ajudar o outro lado é o razoável, então se você está condenando a ajuda, você está sancionando o ato de invasão da Rússia. E o pior de tudo foi a forma como ele falou, eu sempre falei, Bolsonaro fala muita besteira, ele fala muita besteira, o lado menos pior disso é que ele faz pouca besteira relativamente, se você comparar com os presidentes que a gente já teve aí no passado, falar besteira é uma coisa ruim, mas tipicamente não dá muito problema. Numa situação como essa, porém, é algo que pode marcar o Brasil realmente, é uma coisa muito ruim, o Brasil tinha já essa visão de anão diplomático lá da época do Lula, que o Lula fez um monte de merda, fiz um vídeo sobre isso também no Visão Libertária, as merdas que o Lula arrumou em termos de política internacional, justamente se alinhando a este pessoal de Irã, Venezuela, Cuba, não sei o que lá, e adivinha, olha só, a posição do Bolsonaro agora, a posição do Brasil, é a mesma posição desses países alinhados ou do Lula lá, desses amigos do Lula? Ah não, porque temos que defender a Amazônia? Para com isso, pô, nunca! Está circulando um meme por aí que quando foi botada a internacionalização da Amazônia na ONU, o Putin que disse não, é mentira, nunca foi discutido a internacionalização da Amazônia na ONU, não existe isso. Ah, tem político em país europeu ou americano que discute isso? É lógico que deve ter, tem esquerdista no mundo todo falando merda, nunca teve essa situação, nunca o Putin defendeu o Brasil. Ah, vai se fuder, deixa de chupar a bola do Putin, pô, deixa de ser putinha do Putin, puta que pariu. Então, ou seja, não, o Putin não está do lado do Brasil. E se o Bolsonaro acha que o Putin vai ajudar na Amazônia, coisa e tal, não vai. Como vocês estão vendo nessa guerra, a Rússia não consegue nem invadir um país do lado dele, menor do que ele, pequenininho, ele não consegue invadir. Vai ajudar o Brasil como? Não tem nem como fazer ajuda nenhuma aqui. Olha a questão dos cacarecos velhos na Venezuela, lá matando os pilotos venezuelanos porque é tudo arma velha que a Rússia tem. Gente, a Rússia tem uma economia do tamanho do Brasil, esse pessoal não consegue manter um aparato militar muito grande. Eles herdaram muita coisa da época da União Soviética, é verdade, herdaram muita coisa, mas pra manter esse tipo de coisa é muito caro, é uma corrupção enorme no exército russo, aquilo aí tá tudo caindo aos pedaços. Ah, mas modernizou não sei quantos por cento da tropa. Modernizou no papel, meu amigo. Olha lá na Ucrânia se estão conseguindo alguma coisa, estão conseguindo porra nenhuma. No final das contas, o Bolsonaro se alinhou ao pior lado da coisa. Mas o pior que eu falo é isso, o pior não foi isso, o pior foi a forma como o Bolsonaro falou. É o que eu digo, o cara fala muita merda mesmo, devia ter... O que ele devia ter falado aqui? Olha, vamos manter a neutralidade, o Itamaraty vai se pronunciar sobre esses assuntos e ponto final. Não fala merda. Olha o que o cara falou, só pra você ter uma ideia. Ah, eu acho que é um exagero falar em massacre. Como é um exagero falar em massacre se tem uma força militar 17 vezes maior do que a outra, ameaçando invadir um país pacífico, que não tá fazendo nada errado. Ah, mas ele comprou a propaganda russa de que estavam atacando as províncias de Donbass lá e coisa e tal. Meu amigo, ele invadiu só Donbass? Foi isso? Ele protegeu Donbass? Não, ele foi lá em Kiev. O que o Putin queria é derrubar o presidente da Ucrânia. É isso que ele queria. Essa é a ideia dele desde o início, nessa guerra toda. E aí, ainda fala... Olha, caralho, bicho, puta que pariu. Olha só o que o cara falou. Ah, em referendo... Mais de 90% da população russa quis se tornar independente se aproximando da Rússia. É, meu amigo, um referendo feito pelos russos, só na população russa. Ah, porra. Que história é essa, né? Não há interesse do líder russo de praticar o massacre. Não, interesse pode não ter, mas ele tá praticando, porra. Na prática ele tá fazendo isso, tá explodindo um monte de coisa lá e tá matando, principalmente soldados russos, diga de passagem, né? Olha só, olha só. Aí ele falou essa frase que foi contestada depois, né? Aí depois, ele falou... Diferentemente do que a reportagem havia informado, o presidente não telefonou hoje para Putin. A Secretaria de Comunicação Social esclareceu que a fala de Bolsonaro, segundo o governo, refere-se à conversa que eles tiveram em Moscou. É muito estranho, né? Concorda que o Bolsonaro falar essa coisa aqui e depois dizer que não, que não sei o que é lá, coisa e tal, ficou mais estranho ainda. Porque parece que agora que tem alguma coisa a esconder nessa história toda aí, né? O fato é que, olha só, grande parte da população da Ucrânia fala russa. Caralho, bicho, olha a ideia. O cara comprou toda a propaganda russa em cima dessa guerra. Ah, não, que a Ucrânia parte da Rússia, que são países praticamente irmãos. Cara, o massacre de civis há muito tempo não se ouviu falar. É, mas estamos ouvindo falar agora o que tá acontecendo lá agora. Olha os mísseis acertando prédios residenciais. Olha só. Ah, o povo da Ucrânia confiou em um comediante. Olha só, repara como é que o que ele tá falando é toda a narrativa russa. O cara tá com as bolas do Putin na boca. Bolsonaro, tira a porra da bola do Putin na sua boca. Fala verdade, fala de coisa certa, pelo amor de Deus. Olha que tristeza isso. O comediante foi eleito pelo presidente da Ucrânia. Caramba, olha só, cara. O cara tá ofendendo o líder de um país que tá sendo invadido pelo outro. Caralho, bicho. Não, por favor, tragam o Lula. Bota o Lula no lugar dessa porcaria nesse momento. Puta que pariu. Eu vou esperar o relatório da ONU pra emitir a minha opinião. Caraca, não. Você emitiu a sua opinião, seu idiota. Você tinha que ter falado nada, então, antes de emitir a sua opinião. Espera o relatório da ONU. Ótimo, excelente. Deixa o pessoal do Itamaraty falar. Você, ao mesmo tempo, humilhou um presidente de um país que tá sendo atacado. E diga-se de passagem que tá ganhando um reconhecimento enorme. Tem muita gente dizendo aí. Ah, não, é uma campanha de marketing do Zelensky pra ganhar popularidade, não sei o que lá. Olha, pode até ser. Mas eu digo pra vocês o seguinte. Ele tá ganhando. Nesse front ele tá ganhando do Putin, ó. De lavada. Porque tá todo mundo falando bem no mundo livre do Zelensky e falando mal do Putin. Só o pessoal da extrema esquerda, Cuba, Venezuela e Bolsonaro, estão falando bem do Putin e mal do Zelensky. Amigo, pode até ser campanha de marketing. Mas se a campanha de marketing, campanha de propaganda, tá muito bem feita e tá funcionando direitinho. Isso vai dar merda para o Putin. Já tá dando. A gente já falou lá no vídeo de mais cedo hoje, como o Putin falar de arma nuclear é sinal que ele tá piscando. Certamente ele tá piscando. Pra ele chegar nesse nível de falar de arma nuclear é porque ele tá piscando. Enfim. Cara, que oportunidade de ficar calado que o Bolsonaro perdeu, cara. Impressionante, bicho. Puta que pariu. Eu sinceramente, cara, queria realmente que tivesse outra pessoa. Depois dessa eu queria que tivesse outra pessoa. É que não tem. Falar o quê? Moro, Dória, o pessoal que trancou as pessoas em casa na pandemia? Porra. Não dá. Não dá. Lula, porra. Para com isso, né? Eu tava falando de Lula aqui de brincadeira porque Lula também fazia merda pra caralho na política internacional. Mas porra, não dá. Enfim. Vamos ver. A coisa não tá fácil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.